Música 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 Oh, yeah, I love you more than I can say I love you more than I can say Oh, I love you more than I can say Oh, yeah, I love you more than I can say Amém. Sim! Jz Subbalah! Jz Subbalah! 2x Subbalah! Jz Subbalah! Come on, Jz Subbalah! Jz Subbalah! Come on! I'm living! He's used to be the rest of this place! Ok, ok. Ok, ok. Ok, nãoئe. Nãoئe, nãoئe. E até aí Basta aí E a mesma coisa Eu sei que a verdade é que a gente E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.